A policial militar lotada na rádio-patrulha do 19º Batalhão, Luciana Silva, de 44 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo durante uma ocorrência no município de Itapesuma. A PM foi socorrida para o Hospital Miguel Arraes, em Hebreu e Lima, onde recebeu os primeiros socorros. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde passou por uma cirurgia. A polícia havia recebido a informação de que um grupo armado e envolvido com o tráfico de drogas e a criminalidade em Itapesuma, estariam participando de um tiroteio na localidade. Os suspeitos tinham acabado de atirar na cabeça de um vigilante, que eles acreditavam ser policial militar. A guarnição da cabo foi acionada para dar apoio à ocorrência, mas ao se deparar com o grupo, foram recebidos atiros. Luciana foi atingida por um disparo na virilha. O vigilante foi socorrido para a UPA de Cruz de Rebouças e depois transferido também para o HR. Mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Poucas horas depois da cabo ter sido baleada no cumprimento do dever, a polícia prendeu este homem, que confessa ter participado da ação como motorista do grupo. No HR, a expectativa espera de notícias sobre o estado de saúde da PM. Levou várias viaturas e muitos colegas de farda a fazer plantão aguardando um boletim médico. A cabo Luciana, apesar de ter perdido muito sangue, respondeu bem à cirurgia e o estado de saúde é estável.